Deputado, o senhor visitando dia 1º de maio o Alto Sertão da Paraíba, qual foi a sua agenda, inclusive culminando aqui com eventos na cidade de São Francisco? Estivemos primeiramente na cidade de Patos, fazendo a devolução do auxílio moradia, algo que eu faço mensalmente, é um recurso que na minha opinião não deveria ir para o deputado, para a autoridade e sim para a população, então eu renunciei desde 2015 o auxílio moradia e fiz hoje uma visita à PAI de Patos para poder fazer essa devolução, em seguida a gente seguiu para encontrar com o prefeito de Aparecida, o prefeito Júlio César, encontrei também com o prefeito de São José de Lagoa Tapada Coloral, para conversar um pouco sobre o momento político que o Brasil vive, que a Paraíba atravessa e logo em seguida fui para Marisópolis, encontrar com o prefeito Zé de Pedrinho, lá debatemos a reforma da Previdência, que é um tema que está preocupando muita gente, desde já eu digo que a gente vai ter uma preocupação muito grande para não mexer com quem já recebe tão pouco, trabalhador rural, benefício de prestação continuada, a gente não quer deixar que a reforma mexa nisso, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a sinceridade, a honestidade de dizer que é preciso fazer a reforma pelo momento que o Brasil atravessa, então tem que ter sensibilidade social, mas tem que ter responsabilidade também, para a gente poder fazer a economia recuperar e quem está desempregado conseguir ver a economia crescer e conseguir um emprego e depois para finalizar o dia estamos aqui em São Francisco, ao lado do prefeito João Bosco Filho, são três momentos, primeiro uma pavimentação, depois um abastecimento de água e agora a inauguração dessa UBS, uma unidade básica de saúde, para a minha alegria é uma emenda de nossa autoria, é uma obrigação que a gente tem de dedicar o nosso melhor trabalho e de mostrar resultado. Aqui são pessoas que vão ter essa assistência na saúde, um aumento sensível na vida de quem precisa, então para mim é uma alegria muito grande, está ao lado do prefeito João Bosco Filho, do lado do vice-prefeito Adriano, todos que fazem a gestão de São Francisco poder vivenciar um momento como esse. Inclusive essa UBS é verba parlamentar do seu gabinete e as pessoas já conversavam, a gente percebia isso aqui, se aproximando do senhor e disse qual é a próxima emenda que o senhor vai dedicar aqui para a cidade de São Francisco. O senhor está conversando a respeito disso, como é que está essa ligação, é quase como irmão entre o senhor e o prefeito Joãozinho. É um parceiro, é um parceiro de trabalho que eu sempre digo que eu tenho um orgulho muito grande de poder trabalhar em conjunto, então a próxima vai depender do prefeito. Eu confio muito no trabalho do prefeito João Bosco Filho, acredito na sua capacidade de gestão, na sua decisão, então eu tenho essa facilidade de deixar na mão do prefeito, para onde ele diz a gente coloca, o que eu posso garantir é que São Francisco, novamente, terá uma emenda porque merece. Eu tive uma votação aqui que me honra muito, ter uma relação com a cidade que me obriga a trabalhar cada vez mais para honrar a confiança que foi entregue na nossa eleição. Se eu pegar um ponto, o senhor teve com o prefeito Coloral, há uma aproximação política de que o gabinete do senhor em Brasília ficará aberto para ele também? A rigor foi uma coincidência, uma grata coincidência, estava almoçando com o prefeito Júlio César, o prefeito Coloral chegou, uma coincidência boa porque é um amigo, independentemente de votar ou não comigo, a nossa relação é de muita fraternidade pela relação que ele tem com o meu pai, com o senador Cássio, que também tem emenda do senador Cássio nesta UBS, tem uma emenda também da autoria dele para os equipamentos, mas claro que, tão perto de gente como o prefeito Coloral, a gente quer sempre se aproximar, trabalhar em conjunto, construir relações para fortalecer esse time e dedicar nosso melhor trabalho. A gente percebe uma relação política muito grande e a história do seu pai que começou muito jovem na política, eu posso dizer aqui de público, na minha carreira profissional, foi um dos primeiros a ser entrevistado, foi seu pai já iniciando ao lado do seu avô Ronaldo Cunha Lima, a qual eu tive o prazer de conhecer e acompanhar um pouco dessa política. E você colocava muito bem essas questões, você está recebendo uma responsabilidade do Paraíba, muito jovem, de comandar um dos maiores partidos do país, que é o PSDB, o senhor vai ser o presidente desse partido e como é que vai ser, evidentemente, as discussões políticas para o próximo ano, que já sempre se caminha. Duas cidades importantes da Paraíba, eu vou citar aqui Campina Grande e João Pessoa, o partido vai discutir a questão política local, indicar nomes para a sucessão das prefeituras? O partido trabalha para crescer, é um momento político muito decisivo, um momento mexido, existe um cansaço muito grande das pessoas, com os políticos, com os partidos políticos, a gente enxerga isso, é preciso ter muito pé no chão, humildade para trabalhar, um cansaço, ninguém aguenta mais ver tanta corrupção, e aí não é só nacional, agora aqui na Paraíba, é só para a Operação Calvário, vai mostrando quem é quem, vai mostrando quem está há tanto tempo no poder, não para prestar um bom serviço, mas para se enriquecer, para desvinhar dinheiro da saúde. É mais de um bilhão de reais no hospital de trauma. O contrato com a organização social que faz esse esquema que está sendo desbaratado, já com prisões decretadas, já com confissão, a gente tomou conhecimento do dia em que a propina foi entregue aqui na Paraíba, no ano de 2014, na primeira eleição lá atrás. A gente viu a mensagem dizendo que a pessoa que veio deixar a propina, dizendo que estava com medo, mas que tinha dado segundo turno, e que ia ter que ir no Rio novamente pegar a propina. Tem um vídeo, tem um vídeo, aquela caixa de vinho, com mais de 900 mil reais, esse é o dinheiro que está sendo desviado da saúde, a gente está vendo um governo que faz exonerações, são três exonerações mais recentes da madrugada, mas não é um governo que se desmonta, é uma organização criminosa que vai sendo desfeita. Então, o que a gente vê é um momento político que traz tudo isso e nos traz também uma responsabilidade de se colocar como uma alternativa para cumprir um papel, seja tendo candidato ou não, é cedo para falar nisso, é momento de trabalho, mas o que o partido quer é se sintonizar com um momento tão sensível e dedicar o seu melhor. Em Campina Grande se fala em Bruncunha Lima, poderia suceder, Romero, se comenta também nos bastidores que o senhor também poderia ser esse nome. Como é que está essa relação? O senhor disponibiliza também o seu nome para uma virtual disputa eleitoral para prefeito de Campina Grande? É cedo para falar em eleição, a gente tem que trabalhar nesse ano, a eleição é só ano que vem, não faz bem para a cidade antecipar esse processo, cada um cumprindo o seu papel, vai dedicando o seu melhor. O fato é que o prefeito Romero faz uma gestão que nos orgulha, é um trabalho que vem sendo executado com muita competência, seriedade, eu tenho a alegria de ser um parceiro do prefeito Romero e aí esse processo sucessório com a condução de Romero vai ter o seu tempo próprio, a gente busca manter a nossa unidade para ter um desfecho positivo em termos de processo eleitoral e mais do que isso, ter uma sequência administrativa que a gente possa cumprir um papel importante em Campina para que uma cidade que a gente ama continue crescendo. O senhor tocava aí na Operação Calvário, o senhor acredita que vai chegar em algo maior na Paraíba? O senhor acredita que essa questão do Calvário inicialmente, começando pela saúde, é fichinha? Outras operações deverão ser desencadeadas e aí os paraibanos vão ficar surpresos com o que acontecer futuramente? A gente viu no nosso estado alguém que implementou um discurso de muita moralidade, de muita seriedade, com a cara séria, mas que na prática acusava o adversário daquilo que ele praticava. Então, é claro que existe um chefe, é claro que existe um mentor principal. Quando você fala de um contrato que ao longo dos anos ultrapassa um bilhão de reais, isso tem um comando lá de cima. E o que a gente vê é uma investigação que vai cumprindo as suas etapas, mandado de busca e apreensão, com a prisão, com a nova delação premiada agora que veio para o nosso estado. E o que a gente quer é que essa investigação siga e que haja punição pedagógica, para que se entenda que não dá mais para roubar e ficar por isso mesmo. Você não pode desviar recursos da saúde. Isso não pode mais ser assim. Tem que ter uma dura punição e que o chefe dessa quadrilha seja punido. Com relação à parecida, o que o senhor conteve com o prefeito Júlio César? Quais são as informações, emendas, projetos que o senhor tem de Brasília para o município? É uma parceria que também me orgulha demais. Um prefeito amigo que tem um trabalho muito competente em Aparecida. Destinamos um recurso para um campo de futebol que vai ser concluído. A gente destinou o recurso para a academia de saúde, para a saúde do município, o custeio da administração. Então, tudo que chega de reivindicação, a gente procura atender porque é alguém que faz um trabalho muito bonito e está ao lado do prefeito Júlio César. Para mim, é motivo de muita gratificação.